Um feirante saiu pra trabalhar, como ele faz todo dia, lutando pra buscar aí, né, o pão de cada dia, buscar o próprio sustento. Só que aí, quando ele voltou pra casa, quando ele chegou em casa, olha aqui, ó. Quando ele chega no local, como é que ele encontrou? Dudu, mostra pra gente. Tem um som? Foi queimada todinha, sobrou nada, 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 nada. Aqui as ferramentas dos pedreiros, que tava reformando a casa dele lá, as ferramentas que tava aqui, ó, foi tudo, tudo queimada. Olha aí, tudo, tudo, tudo queimado, ó. Tudo queimado, não sobrou nada, nada, nada. A cadeira dele motorizada, tá lá no monte de cinza lá queimada. E aí, pessoal, o que que vocês podem vir nos ajudar aqui, fazer uma matéria? Vem comigo. Nos ajude aqui. E aí, a Record TV Goiás, o Cidade Alerta, cumprindo sua missão também social, não só a missão de informar, foi lá, como eles pediram. Porque o seu Paulino, Fred, ele é cadeirante, ele luta muito, e aí o que que aconteceu com ele? Você que tá no local, dê mais detalhes pra gente. Pois é, Branquinho, a situação que nós encontramos aqui é um pouco delicada e complicada. Porque o seu Paulino tava morando nesse barracão aqui, pra tentar construir a casinha dele, que fica na parte de cima ali de onde nós estamos. Então, ele tava nesse pedaço aqui, provisoriamente, e aí no dia do incêndio, ele tinha saído pra trabalhar com a companheira, quando ele chega em casa, ele encontra essa situação aqui que nós estamos mostrando. Branquinho, agora um detalhe, queimou tudo. Aqui, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. A gente vê aqui, ó, né, toda a casa destruída, o telhado que tinha dentro, né, tudo foi destruído pelo fogo. O Douglas tá mostrando aqui, pra gente, o que que virou a casa do seu Paulino. Isso aqui é só o que sobrou. Até o dinheiro dele também pegou fogo, o dinheirinho que ele tinha em casa, como nós estamos mostrando aí, celular, documentos, todos os documentos, panelas, os equipamentos dos pedreiros que estavam guardados aqui, justamente por uma questão de segurança. Só que tudo foi consumido pelo fogo. E agora, o que o seu Paulino tem é isso aí, ó. Só esse entulho, tudo queimado. Seu Paulino tá comigo aqui, seu Paulino, o senhor, inclusive, tava trabalhando, né, e tem um detalhe que você tava me contando quando eu cheguei aqui, com a equipe, é que nós estamos na parte de baixo aqui da casa, mas pra subir ali, só tinha uma cadeira elétrica. O que que aconteceu com essa cadeira? Queimou também, queimou toda a cadeira elétrica, queimou a minha cadeira, a cadeira higiênica, entendeu, a cadeira que eu tinha ganhado a OVG, queimou também, queimou a cadeira higiênica, deu tomar banho, eu não tô tendo nem condição de tomar banho, e queimou tudo, geladeira, fogão, os tensílios, entendeu, roupa, eu só fiquei simplesmente com a roupa do corpo, eu e minha esposa, ficou só com a roupa do corpo. Toda a documentação de vocês também? Toda a documentação, minha e dela também, entendeu, receita, que eu sou diabético, o meu remédio, o diabético, eu tomava, queimou tudo, lá no dentro, com aquele entúrio ali, ó. Agora, a gente vê ali, as ferramentas dos pedreiros, também, tudo foi por um prejuízo de mais de 100 mil. Mais de 100 mil, entendeu, dá mais de 100 mil prejuízo total. De coisa que não era nem sua. Nem minha, entendeu, nem minha não era, aí queimou tudo. Cama, entendeu, roupa de vestir, roupa de dormir, cobertor, entendeu. Seu Paulino, agora o senhor tá sem nada. Sem nada, sem nadinha, entendeu, até o dinheiro eu pagar, a energia minha, tá riscado você cortar a minha energia, porque até o meu dinheiro da energia queimou. Hoje o senhor tá morando de favor com o seu irmão. É, eu moro de favor com o meu irmão. Posso ir lá na casa do meu irmão, durante o dia eu tô aqui, entendeu, quando dá noite eu vou lá pra casa dele, pra ir dormir lá. Deixa eu levantar aqui pra conversar com a sua esposa, que tá aqui ao lado, que ela tá muito emocionada desde o momento que nós chegamos. Que a senhora disse que, até o contato da sua família, a senhora perdeu tudo, porque o celular queimou. Eu sou impertência, eu uso meus remédios da pressão. Queimou tudo, queimou nossas roupas, queimou nossos aparelhos, tudo. Queimou impressora, fogão, geladeira. É, liquidificador. Tudo conseguido com muito suor, muito trabalho. E eram as coisinhas de vocês. Isso, verdade. E como eu fico preocupada, né, eu peço ajuda pra que alguém, que puder doar uma cadeira de rodas pra ele, é uma cadeira elétrica, porque ele é diabético, né, ele tem esses problemas nas pernas, e também ele só tem o rins, e nós não estamos em condições de comprar uma cadeira pra ele. É o que mais, assim, o que mais, eu quero que alguém ajude, né, uma cadeira elétrica pra ele. Material de construção também, porque os meninos hoje trabalham aqui, ó. Trabalhou, a gente tá trabalhando aqui, ó, fazer um mutirão pra ajudar, né. Vamos fazer o seguinte... Na realidade, a gente tá precisando de tudo, de tudo, né. E se alguém puder doar um celular pra mim, porque eu tenho a minha família longe, né, eu perdi todos os meus contatos. Oi, Branquinho, tô te ouvindo, pode falar. Eles têm alguma desconfiança do que causou esse incêndio? Pois é, era isso que a gente ia até conversar agora, porque a senhora não sabe dizer, né, o que pode ter acontecido aqui. Porque a senhora saiu de casa, tava tudo tranquilo, quando vocês voltaram, tava só o fogo. Verdade, a gente saiu daqui, a instalação de lá pra cá é nova. Não foi curto-circuito que deu, porque se fosse, o relógio desarmava e não desarmou. A senhora foi alguém que colocou? Eu tenho a impressão que sim. E o botijão ficou desligado, tá. Se ele tivesse ligado, na hora do fogo aí, ele tinha explodido, ele não explodiu. Entendeu? Eu penso que sim, porque não tem condições. A senhora tem alguma desavença com algum vizinho, alguma pessoa aqui? A senhora não precisa falar quem é, não. A senhora só pode dizer sim ou não. Eu não tenho, assim, com ninguém. Não tenho. Mas o ser humano é mau, não pode... É, a gente não pode confiar nas pessoas. Bom, é o seguinte, Branquinho. Nós estamos aqui na parte de baixo, o que nós vamos fazer agora? Só pra você de casa entender por quê... Eu esqueci seu nome. Marta. A dona Marta, por que do desespero da dona Marta de pedir essa cadeira de roda pro seu Paulinho? Por quê? Eles estão aqui na parte de baixo, onde estavam provisoriamente. A gente vai subir. A senhora pode trazer ele na cadeira? Que eu vou mostrar pra vocês, ó, por que que ela pede essa cadeira? O Douglas vai mostrar aqui a dificuldade que é pra ela levar ele daqui lá pra cima. A gente tá acompanhando, pensa. Essa situação, ele é um homem pesado, já adulto, a cadeira elétrica, ele conseguiu subir. Só que agora, Branquinho, essa família perdeu absolutamente tudo, tudo. Não tem roupa, não tem documento, não tem dinheiro, não tem onde morar. Perderam tudo. Daqui a pouquinho a gente volta daqui mostrando mais dessa situação, Branquinho. Daqui a pouco o Fred Silveira vai voltar mostrando essa situação triste, né? Pela qual o seu Paulinho tá passando. E aí eu já te peço, tá aqui na tela o Pix, é também o contato telefônico. Quem puder ajudar, quem quiser ir lá ver o que aconteceu, levar alguma coisa, não só a transferência em dinheiro. Qualquer coisa ajuda, gente. Num momento como esse aí, dá pra ver que a família perdeu tudo. Então qualquer coisa ajuda. Até mesmo roupa, mantimentos, o próprio dinheiro. Quem aí trabalha nessa questão com esses materiais, a cadeira elétrica, a própria cadeira de rodas, pode também ajudar. Então daqui a pouco o Fred vai voltar, mas tá aí na tela, se você quiser até tirar uma foto da tela, mandar nos seus grupos aí, né? Nas amizades aí. Vamos ajudar. De pouquinho em pouquinho a gente sempre consegue ajudar bastante as pessoas, porque também é uma função social nossa. Daqui a pouquinho o Fred vai voltar com essa história.